As inscrições para o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia terminam na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto. Criado pela reunião especializada de Ciência e Tecnologia do Mercosul, o concurso conta com o patrocínio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Este é o tema do prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia deste ano. A ideia é tratar a redução das desigualdades sociais e sugerir novos modelos de desenvolvimento econômico que considerem um impacto ambiental. Podem participar estudantes e pesquisadores do Brasil e também dos outros países que fazem parte do Mercosul. O valor do prêmio vai de 2 mil a 10 mil dólares. Para se inscrever, basta acessar a página de eventos da Unesco. De Brasília, Carolina Monteiro para o NBR Notícias.